Fala aí, galera! Aqui quem fala é o Void, trazendo pra vocês mais um vídeo de Kingdoms. Tá noitecendo? Tá mais recente esse negócio aqui. Eu acho que tá noitecendo, né? Bom, vou tirar um ronco. Só ver, né? Tá faltando vigor. Tá faltando vigor, então quer dizer que é pra dormir. Pessoal, vamos tirar um ronco. E hoje nós vamos, então, tentar fazer aí aquela ruína. Eu vou ver se é perigoso. Eita, peraí. Se é perigoso, se não é. E eu também quero ver se eu consigo pegar um ferro ali dentro. O que a gente vai fazer. Também vou querer fazer o meu blacksmith. Talvez fazer uns equipamentos aí de qualidade um pouco maior, né? Um pouco superior. Opa, seis cedas chegaram na ilha. Pra gente ver se a gente consegue fazer um ataque. Eu dei uma perguntada no fórum. E o desenvolvedor me disse que é possível você tomar outras vilas matando o dono delas, né? Ou seja, seria o rei, mas não sei se dá pra chamar de rei ainda. E aí você vai no notice board no meio dela e pega a vila pra você. Então nós vamos tentar fazer isso. Como é que eu tô de dinheiro? Tá razoável, né? Eu vou ter que baixar, com certeza, os requisitos pra... Opa! Pra ser soldado. Porque tá bem difícil, né? De eles conseguirem aí ser soldado. Eu vou precisar de mais gente, né? Simplesmente vou precisar de números. Muitos e muitos números. Senhoras e senhores, vamos... Pera aí. Vamos dar uma olhada aqui no mapa pra ver. Eu vou também atacar uma vila pequena. Aquela lá de baixo de 12. Ó, tem a de 9. A de 9 ainda é mais fácil, hein? 12, 9, sei lá. Vamos pegar alguma dessas aí. E a gente dá um cacete, né? Dá um costa nos caras. Pera aí. Aqui perto que tem uma ruína, né? Aqui mesmo. Vamos aproximar mais pra ter uma noção um pouco melhor. E vamos acompanhar aqui. Isso aqui é uma aventura, pessoal. Uma aventura. Nossa, tá mais longe que parecia. Realmente... Ali, ó. Tá lá na frente. Realmente. Pessoal, é sobre as travadas. Eu dei uma olhada aí. Tentei reinstalar a Steam. Tentei mudar o X-Split e tudo mais. E tava dando. Tá dando não só nessa série. Em todas as séries tá dando. E aí eu fiz um teste. Um jogo fora da Steam. E mesmo assim travou. Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô gravando com o OBS. Ao invés de usar o X-Split. Só que o OBS, ele não tem a função de pausa. Então, eu não posso pausar a gravação e continuar depois. Então, o que que eu tenho que fazer? Olha, o que que eu tô pensando em fazer? Eu tô gravando com o OBS. E aí eu paro a gravação e continuo. Para e continuo. Só que isso aí tira a contagem de tempo que eu tinha aqui do lado. Então, fica mais difícil pra mim saber quanto tempo já passou. Isso daqui é... É Preda? Não, né? É... Fica difícil de eu saber quanto tempo passou. Isso daqui é ataque? Não, né? E aí, pode ser que alguns episódios fiquem com tempo bizarro, né? O curto demais, o longo demais. Espero que não. Vou tentar controlar aqui. Meio que de memória, isso daqui é... Deve ser... Deve ser ferro. Iron. Opa, três de iron. Bão, bão, bão. Certo. Achamos um ironzinho aqui. Mas e as paredes? As paredes, será que são pegáveis? Tem esse trequinho aqui no chão. Vamos ver se eu consigo alguma coisa nele. Beleza, ó. Beleza, ó. Três de iron. Eu tenho que ficar de olho se não tem uma coisa dessa aí na parede também, né? Nas paredes. Então, a gente tem que explorar bastante. Será que tem inimigo aqui? Eu espero que não. E a soldadinha que eu tinha também não veio junto. Mas aqui é... Ferro não, né? Opa! O que é isso? Parece pedra. Será que é mais ferro? Mais ferro. Boa. Então, até aí. Beleza. Eu tinha lido, pessoal, no fórum. O cara que reclamou que falou que entrou numa mina. E achou, tipo, nove de ferro e foi embora. Ele ficou puto, né? Pô, vim até aqui. Só pra conseguir pegar nove de ferro? Não vale a pena. Só que comentaram no fórum. Que... Logo embaixo dele, né? Na thread. Que talvez ele não tenha olhado direito. Pra olhar as paredes. Os negócios saindo do chão e tudo mais. Por isso eu tô... Tô chegando tudo que eu posso, né? Tudo que for meio fora do padrão. Eu vou chegar perto pra ver se é ferro. Quero esvaziar essa mina inteira antes de sair daqui, né? Essa mina, não. Aquela mina, né? Essa ruína. Ruína, mina, tudo faz. Mas eu quero esvaziar esse negócio aqui inteiro antes de sair daqui. Opa! Tem um cogumelo gigante ali. É, pessoal. Sinceramente, me pareceu... Pareceu honestamente, me pareceu muito, muito pouco. Bom. Na volta, quem sabe eu não acho mais. Bom, pessoal. Achar mais, eu não achei. Então peguei um cavalo aqui no caminho. E estamos chegando em mais ruína. Inclusive, tem alguma coisa ali. Ah, Antwerpia discovered. Ganhei mais 100. O que é a Antwerpia? Ah, uma fazendinha ali no meio do nada. Que da hora. Achei que eram duas ruínas, mas aparentemente não. Uma delas era apenas um negócio. Vamos vasculhar essa mina também. Ver o que a gente pode encontrar. Pô, eu fiquei chateado. Se fossem duas... Opa! Se fossem duas minas, deveria ter bastante ferro. Inclusive... Caramba, que mina xoxa, meu filho. Não achei nada até agora. Tá. Nossa, tá... Parece que vai desabar a qualquer momento. O que que tá tremendo? A mina é a minha mão. Nossa, meio aberta ali. Legal, cara. Legal, fera. Mas e aí? Quando é que começa o negócio? Cara, isso aqui tá meio estranho. Lá é... Uma água. Não tô achando que se eu cair lá, eu morro. Deixa eu ver. O que nós temos aqui? Opa! Olha só! Acho que na volta... Vou ter... Algumas coisas pra pegar. Porque eu não... Nem vi esse negócio, sinceramente. Quase passei reto. Opa! Achei mais um pouco de ferro aqui, rapaz. Vou pegar. É, pessoal. Ferro é um mineral um tanto raro. Não é pra desperdiçar. A menos que eu esteja perdendo alguma coisa, né? Que eu não esteja notando algo. É meio difícil de achar ferro. Vamos lá. Pega esse ferro aqui no chão. E é bom também. Eu não sei se eu pegando três de uma vez, ele deleta. E eu pego três. Ou se eu tivesse, sei lá, skill de pegar apenas um. Ou seja, se eu não tivesse skill. Será que ele ia conseguir pegar? Assim, de uma vez também? Ou será que eu ia poder... Ou take me, né? Três vezes pra pegar tudo. Porque se você pegar uma vez só e ele sumisse e eu pegasse um. Ia estar três vezes pior, né? Já não tá bom assim. Já poderia estar melhor. Imagina se tivesse pior. Ih, rapaz. Essa mina é bem profunda. E lá é um pedregulho, né? Isso. Pedregulho não. Ferregulho. Beleza. 24 XP. Aqui. Até agora nada, né? Nada, nada. Opa! Como nada. Negócio disfarçado aqui. Na volta a gente vai ver por outro ângulo. Acho que eu vou pegar muito mais ferro. Voltando. O que tem aqui? Por que nenhuma? Muito bela. Muito moral. O que é massa? Aqui nada. Tá. Aqui. Beleza, beleza. Também nada, né? Deixa eu ver. Legal, cara. Legal. Gostei dessas minas meio abertas. Isso aqui é? Não. Isso aqui é, né? Também não. Só um negócio um pouco mais iluminado. Tudo bem. Vamos lá. Olha o louco, véi. Isso aqui tá com uma cara de Skyrim. Eu tô tendo... Não sei se é a imaginação minha, mas tô achando que vai levantar uns mortos lá do outro lado. E eles vão começar a querer me descer o cacete com umas espadas véias. antiga, né? Tô com medo de descer ali também. Pode ser que morra na hora. Não sei. Então... Não vou me inventar, né? Não vou me inventar. Aqui. Nada. Aqui um pouco de ruínas, né? Parece uma estátua. Sei lá. Ali um pilarzinho quebrado. Bem interessante, pessoal. Bem interessante. Medonho. Mas interessante. E tem coisa... Nope, nope, nope. E nope, né? Então, esse canto aqui tá livre. Beleza. E esse canto aqui? Também não tem nada. Cenário. Até que... Interessantinho. Tá com... Nossa, tem três ferros ali. Três não. É nove, porque a gente pega três por vez. E um baú. Ah, um tesouro, cara. Sério? Achei duzentos e pouco de ouro. Que delícia, cara. Fiquei achar um tesouro perdido. Ia ter um, sei lá, uns cinquenta mil. Ou se tivesse, sei lá, um... Uma armadura antiga, uma arma antiga. Uma coisa lendária. Não, mano. Duzentos e setenta de gold. É o menos que eu faço por quebrando uma pedra, ganhando três. E refinando os pedaços, né? Coisa linda. Vai tudo bem, vai. Não vou reclamar, não. Dinheiro grátis, dinheiro grátis. E no final... Nós também encontramos bastante ferro que vai ser útil aí pra nossa blacksmithice, né? Ferraduras e tudo mais. Deixa eu ver. Acho que é só mais esse. Tem quatro de espinhos também, né? Não é horrível. Acho que é só isso. Essa noite chuvosa, eu acho que... Eu ainda tenho espaço. Eu tô carregando bastante ferro, mas ainda tem bastante espaço. Então, vamos fazer mais uma exploração. Tô aqui embaixo do mapa. Mais um cavalo que encontrei. Um cavalo meio escuro, não? Não sei se ele é meio escuro. É meio escuro. Que eu achei na noite aqui, então. Sou ninja. E olha que legal, cara. Você entra aqui, lá fora fica dia automaticamente. Muito foda. Ou não. Uau. Realmente, atenção aos detalhes. Pareceu que na hora que eu saí das ruínas da outra vez, estava... Tinha mudado o dia. Mas, não sei se é isso mesmo que acontece. De qualquer jeito, pessoal. Outra coisa que eu lembrei. No episódio passado, finalzinho. Entre um episódio e outro, eu fui lá no meu smith pequenininho. Meu ferreirinho pequeno. E eu vendi. Eu vendi. Vendi porque... A gente vai usar maior. Então, não sei se tem necessidade de ter aquele. Então, se alguém comprar lá e começar a funcionar como o smith, está ótimo. Rapaz, agora que eu notei... Não é coincidência esse negócio aqui usar as duas mãos. Não, não, não. Aparentemente, não dá para minerar. Olha, com uma mão. Ele tem que segurar com as duas mãos. Isso significa que também não dá para usar a torxinha. Torxinha junto com o negócio. Isso atrapalha um pouco a minha vida. Vamos pegar um pouco mais de ferro, pessoal. Que é o explorador das ruínas. Pá, level up. Lindo. Muito, muito bom. 10 learning points. A gente pode fazer mais alguma coisa. Eu... Deixa eu ver uma coisa. O que eu tenho? Eu tenho bench mental. Aí, tem testmaster. Trava blacksmith. Ó, blacksmith. Blá, blá, blá. E tem novisse blacksmith. Então, se eu juntar mais um ponto, né? Mais um level. Poderia pegar o próximo nível de blacksmith. Eu não sei se vale a pena, mas eu posso pegar. Seria uns 20 pontos gastos aí numa coisa só. Ou, eu posso pegar uma outra habilidade nível 2. Nível... 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 Mas, vocês podem ver, pessoal, que a gente está chegando aí num ponto. Talvez, é. Talvez até de comandar mais soldados, né? Seja interessante. A gente está chegando num ponto onde não vai dar pra mim ficar pegando coisa nova a todo level. Tem vezes aí que você vai ter que pegar 2, 3, 4 até levels só pra pegar mais skill. Então, é. Coisa de late game, né? Coisa de fim de jogo. Normal acontecer isso. Cara, que chuva. O negócio está me dando um pouco de medo. Mas, tá bom, tá bom. Opa. Isso aqui, certeza que é minerado. Vou pegar esse negócio. Na volta, a gente vê de novo. Não, eu dou... Pelo menos, assim, off aqui. Eu dou uma passada pra ver se está tudo em riba, tudo certinho. Certo? Peraí. O que? Era isso? Não, não pode ser. Me recuso a acreditar que a ruína seja só isso aqui, né? Meia dúzia de ferro e mais nada. Realmente, era só isso e mais nada. Mas, galera, olha só o que nós encontramos. Peraí, eu vou ver se eu consigo chamar ela. E vamos tentar ajudar o cara aqui. Eu não sei se ele está apanhando ou não. Mas que ele está brigando com o bichão, tá? Olha lá, olha lá. Bate, 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 bate. Bate. Tá pra eu lá. Tá pra eu lá. Uh! Morreu. 300 XP. Gather. O que eu peguei? Dois bear meat. Raul. Uf! Tomei dano, hein? Tomei dano. Como é que você está, cara? Você não tomou dano, não. Que bom, cara. Que bom. Você que está aí... Você é guarda? Adxley. Vem cá, qual é a sua função? Não tem trabalho. Bom. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou botar as coisas para funcionar aqui também, né? Como sempre. Pegar aqui as plantinhas. Deixa eu ver. Olha os pepinos, as peppers. Inclusive, pessoal, eu estou com uma dúvida aqui. Eu... Deixa eu ver o Wild Witch e tal. Eu não peguei as sementes. Mas o que eu estava achando aqui... Talvez, possivelmente, os cidadãos não consigam comprar Meus itens na loja. Porque talvez... Opa. Nossa, pegou coisa errada, né? Com o cumbero ali no meio. Bom. Olha o cumbero ali no meio. Talvez, possivelmente, Eles não tenham Condição nenhuma De Comprar aqueles itens. Talvez eles não tenham dinheiro. Ninguém, assim, no vilarejo Tenha dinheiro. Então, talvez o item, Se ele for muito caro, Talvez ele tenha que vender na loja de outra pessoa. Porque aí a loja compra. Provavelmente ele não vai vender para ninguém. Ou se aparecer alguém muito rico, Talvez venda. Mas... Se eu deixar na minha loja, Estou achando que é possível Que eu não consiga vender para ninguém Certos itens. Bom, está tudo aqui semeado. Eu sei que ninguém está vendo nada. Eu também não estou vendo nada. As noites desse jogo são extremamente escuras. A gente tem um pouco de... Comida, né? Carne de urso. Tem uns pães aí. Inclusive, minha vida está meio zoada, né? Vamos aproveitar e comer um pãozinho. E vou deixar esse bando de semente aqui Tudo guardado. Certo? Witches e tudo mais. Depois eu vejo se eu tiro alguma coisa. Mas a gente deixa guardado. Tira um ronco. Deixa amanhecer. Posso também cozinhar aquela carne ali de urso. Que não seria uma má ideia. Olha lá o pessoal aqui, cara. Rapaz, acho que eles vieram do... Hum... Num barco, né? Acho que veio todo mundo. Será que veio tudo isso para a minha cidade mesmo? Como é que está aqui a brotagem? Está brotando. Como é que está? É, nem ferrando que a farinha está pronta. Bom, pessoal. Vamos lá, então. Craftar. Parou de rolar, meu filho. Tem aqui, ó. Esse aqui é o Small Smith que eu tinha. E agora eu tenho o Smith. Eu gostaria também de pegar a habilidade de caçar. Mas caçar de verdade, né? Para a gente poder tirar a pele dos animais. E aí a gente pode fazer vários e vários itens aí com o de Worker's House. Inclusive, a gente pode fazer algumas armaduras. Certo, o Bakerie ali também. É legal. Mas... Para mim fazer isso aqui, né? Ter mais utilidade, eu acho que eu tenho que aprender isso. Vamos lá, Smith. Eu preciso de 30 de Wood. 30 de Wood não é muito. Agora, onde eu faria o meu Smith? Aqui, aqui dá, né? Está bem perto da coisa ali. Não está tão, tão... Não está bem perto do centro da cidade. Mas já vi mais longe. Vou deixar ele meio assim. Pode ser meio... É de lado assim, vai. Deixar ele meio de lado. Vai ficar... Vai ficar legal. Ali, pronto. Um pouco mais para baixo. Será que ele consegue? Aí. Está ótimo. E... Como que eu estou aqui de inventário? Estou cheio de tranqueira? Estou. Inclusive, eu tenho umas cabazes de seeds. Beleza. Vamos pegar, então, 30 de madeira. Vamos pegar aqui o último pitaco de madeira. Já parece que está começando... Ou está escurecendo, ou foi apenas uma nuvem que passou, sei lá, na frente do sol e deu uma escurecidinha. Mas senti alguma coisa aí. Bom, pessoal. Vamos lá. Vou virar o Blacksmith. Certo. Vamos ver a aparência dele, como fica. Olha que bonito, pô. Ah, bem legal. Olha só. Bem bonitão. Bem bonitão. Paguei... 320 para... Ó, primeiro. Beleza. Aqui, ó. Blacksmith plaquinha bonitinha. Aqui tem uma anvil. Ó, Smelt Furnace. A gente pode fazer Iron Ingoth. Vou dizer 5 Iron Warrior para fazer um desse. É um mesmo? Ou será que faz mais? Eu acho que é um. Aí, Steel Ingoth. Usa 7 para fazer um também. Aí, a gente pode fazer esse Steel Blank. Usa 3 Steel Ingoth. Iron e Steel Arrows. Deixa eu ver. Ataque 0. Tudo 0, pô. Qual a diferença, então? Bom, Pick Axe. Não. Iron Light Quirass. Precisa do quê? Ah, precisa de leather, né? Então, a gente tem que aprender a caçar para fazer qualquer armadura, pelo jeito. Aqui também, ó. Iron Light Trousers. Também precisa de leather. Iron não sei o quê. Também precisa de leather, infelizmente. Steel Axis. Aqui eu estou querendo. Preciso de uma Steel Blank. Vai precisar de 3 Steel Ingoth. Que vai precisar de 7. Dá para fazer. Posso fazer um Machado de Aço aí. Vai dar uma chopada bem mais rápida. Hum. Vai dar uma chopada rápida. E tem 25 de ataque, né? Deixa eu dar uma olhada aqui do lado. Angle. Tá, então. Dagger. Uhum. Pô, meu e tal. Material, ferro ou aço. Tá. Blade Lent. Flag Smith. Total. One Handed. Ah, One Handed Iron Long Sword. Então, já muda aqui, ó. Não dá para ir mais para lá, tá vendo? Porque eu acho que eu não tenho habilidade. Qual é o ataque? 15. Putz, o Machado é 25. 30 e 8. Se eu fizer a One Handed Steel Long Sword. Vai gastar quantos? 3 Steel Blank. Tá, dá para fazer uma Steel Long Sword. Só que eu não vou ter armadura ainda. Aqui é 15. Nossa, olha a diferença. De ferro para aço. Incomparável, né, pessoal? Isso aqui precisa de Masterful Blacksmith. Putz, eu não posso fazer Masterful Blacksmith. Aí, baixa. Advanced, né? One Handed Steel Dagger. Caramba, olha. É o comprimento da adaga ali, ó. Vai crescendo. Dá para mudar o tipo da lâmina, é claro. Mas, na verdade, é que a melhor espada lá, ó. Se eu for fazer, I don't have the Blacksmith Perk. E aqui, sem recurso. A adaga é 15. Então, pelo jeito, a gente teria que fazer o Machado para valer a pena. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho